Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a linha Açaí Oil da Cadivel. Então gente, essa é a linha da Cadivel que eu quero vir compartilhar com vocês. Eu vou aplicar o shampoo e a máscara no meu cabelo. Eu vou lavar meu cabelo agora e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado. Mas antes disso, gente, já vai se inscrevendo no canal. Se por acaso você ainda não é inscrito, sejam muito bem-vindos. E deixa seu gostei pra mim também aí no vídeo, que isso me ajuda demais e ajuda na divulgação do canal. E eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo também. Voltei, gente, com meus cabelos já lavados. Olha como é que é meu cabelo natural. Faz uns sete meses que eu não faço progressiva e minha raiz está bem cacheada. E é assim que fica o meu cabelo. O shampoo é maravilhoso. Ele meio que já dá uma hidratada no cabelo. É maravilhoso. O cheirinho é incrível do shampoo. Agora vamos para... Eu vou desembarassar meu cabelo. Depois que eu desembarassar meu cabelo, eu vou aplicar a máscara. A máscara vem com esse potinho lindo. Cheirinho incrível também. Ó, é nesse tonzinho de roxo. A cor da máscara. E eu vou aplicando mecha por mecha. Quando eu aplico a máscara no cabelo, eu sinto o cabelo sugando o produto, sabe? E fica esse brilho incrível aí que vocês estão vendo. O cheirinho maravilhoso, mais uma vez falando. E a máscara, ela tem uns grãozinhos, sabe? Uns granuladozinhos da máscara. Que... Ai, é maravilhoso isso. E eu tô aplicando em todo o cabelo. Agora, gente, já acabei de aplicar em todo o meu cabelo. Eles pedem pra esperar uns minutinhos, uns três minutinhos. E agora eu já voltei com o cabelo já enxaguado. Incrível. Estou apaixonada pelo resultado desse cabelo com essa linha da Acadivel Açaí Oil. Eles prometem, né? Com essa linha, é... Reduzir o volume, controlar o volume. É maravilhoso, é incrível. Agora eu vou aplicar o leite de açaí, óleo. Que é uma aguinha, ela tem alga na composição, né? E eu vou dar uma chapalhadinha aí. E vou aplicar em todo o cabelo. O cheirinho também desse leave é maravilhoso, gente. É incrível. Toda essa linha é muito cheirosa, muito gostosa. E o resultado no cabelo é incrível. Vocês vão ver no resultado final. No final do vídeo, o resultado final desse... Cabelo. Eu coloco bastante na minha raiz, porque como a minha raiz tá alta, então eu priorizei em aplicar bastante na raiz. Como esse leave fala que ele é um ressuscitador de fios, então ele trata muito o cabelo, então eu apliquei bastante na raiz e nas pontas. Pra dar aquela tratada bem power no meu cabelo. Agora eu vou desembalançar no cabelo. Essa linha promete também, gente, reduzir o tempo, né, de secagem do cabelo. Ela fala que ela reduz o tempo do secador, porque seca o cabelo mais rápido. Olha o brilho desse cabelo. Incrível. Olha, gente, como tá maravilhoso. Agora, gente, eu vou secar meu cabelo com o meu secadorzinho da escova rotativa da Coné. Já mostrei pra vocês em outros vídeos. A escova desliza muito bem no cabelo. É gostoso de escovar. Vocês dão pra ver aí. E já, só com a escova, já dá pra ver o brilho que dá no cabelo. Eu demorei, gente, uns 30 minutinhos pra secar meu cabelo, né. Geralmente, antes de usar esse levin, eu usava ou usava outros levin que eu deixava o meu cabelo secar 70%. Só que esse daí eu não deixei secar 70%, eu deixei secar uns 20%, uns 10% e já vim com o secador e reduziu bastante o tempo de secagem. Agora eu vou fazer a chapinha no meu cabelo. Vocês dão pra ver que a raiz tá bem baixinha, ó. Só com a escova. Tá bem baixinha mesmo. E o cabelo tá muito macio. Vou dividir meu cabelo, né, em mechas. Divido ele em duas partes e vou pegando umas mechinhas bem pequenas pra fazer a chapinha do meu cabelo. Mesmo essa mecha aí pequena ainda, eu vou dividir ela pra ela ficar menor ainda. E eu vou segurar meu cabelo com a boca mesmo, gente. Porque o cabelo é meu, a boca é minha, então não tem problema. Tá tudo certo. A chapinha também desliza muito gostoso no cabelo. E a raiz tá bem baixinha. Então, gente, é assim que ficou meu cabelo. Maravilhoso, muito brilhoso, muito macio, muito soltinho. Ai, sensação de cabelo bem hidratado. Olha, olha o brilho desse cabelo. Vocês podem dar pra ver direito na câmera? Mas ele tá maravilhoso, ó. Muito lindo. Então, gente, como eu mostrei pra vocês no início, né, eu usei esse shampoozinho aqui da Cadivel, da linha Açaí, ó. E eu usei toda a linha, exceto o condicionador, porque eu não achei, não tinha pra comprar no dia que eu comprei, né, beleza? Na web. Falei pra vocês, né, no vídeo de comprinhas, ó, a corzinha dele é assim, ó. Um tonzinho de marrom, marrom meio lilás, sabe, meu, que é da cor da açaí. Cheirinho é maravilhoso. Muito bom mesmo. E passei essa máscara, que tem uma embalagem linda. Olha, tem brilhosinha, muito linda essa máscara. Linda, boa e maravilhosa. Como eu falei pra vocês, ela vai sugando no cabelo. Quando você vai passando o cabelo, meio que come toda a máscara, sabe? E por fim, eu passei, como eu mostrei pra vocês também, né, no vídeo, esse leite de açaí, que é o ressuscitador de fio, gente, que é maravilhoso. Eu não uso só a linha completa, às vezes eu uso só ele, com outras linhas, outros produtos de outras marcas, e ele é muito bom, faz toda a diferença no meu cabelo. Realmente, gente, a Cadivel, com essa linha, a primeira experiência que eu tive com a Cadivel, eu já me apaixonei, já viciei na marca, já tá no meu carrinho, lá na Beleza na Web, mais produtos da Cadivel pra eu comprar, e eu vou vir mostrando pra vocês aqui quando eu comprar, tá bom? Porque, sinceramente, é maravilhosa, muito boa mesmo. Cumpre realmente o que promete, tudo o que ela promete, ela cumpre. Cumpriu com esse kit, e eu fiquei muito feliz. O cabelo tá muito maravilhoso. Então é isso, gente, que eu quis vir aqui compartilhar com vocês. Mais alguma informação sobre essa linha, eu vou deixar no blog, tá bom? O link tá aí abaixo, você vai lá no meu blog, e ler mais sobre também a marca, sobre as outras marcas, sobre o que é essa linha, mais detalhezinhos, sabe? Aqueles detalhezinhos técnicos, se por acaso você quer saber, tá lá no meu blog, o link tá aí abaixo e confere. Eu vou ficando por aqui, gente, espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha partilha aqui com vocês, sobre a minha experiência com a linha da Cadivel, açaí, óleo, tá bom? E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau!